E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Antes de começar, deixa eu mandar um salve para o DG Cagueto, Lucas MST, Rodrigo Eleo, Scorpio, Lucas PG, Tadocatocou, Tiquinho Bez e Jona Carlos 789, um salve, molecada, muito obrigado por estarem participando de mais esse vídeo. E estamos prontos para mais uma corrida, uma corrida com uma temática meio clássica, barra, não sei, velho, se você coloquei esportivos clássicos que vai deixar mais interessante, aí na descrição tem o link para essa corrida, caso você queira jogar também. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, aquele favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo, beleza, jovens, saí sem turbo, caguei, caguei no pau, né, saí sem turbo e para piorar a corrida não está, a corrida fantasma, está a corrida normal, velho, temos dois Z-types ali, eu vou tentar, opa, com muito cuidado, caraca, batida já começou, eita, porra, o cara me atropelou, velho, mas ele respawnou de novo ali, muito bom, eita, caralha, puta, tiraram o cara da pista e o cara me tirou da pista, né, beleza, o bagulho é louco, mas a pista é boa, já fomos aí para quinto lugar, que bosta, mas tudo bem, terceiro agora, recuperamos, vamos caprichar aqui nessa curva, tem os dois Z-types na minha frente, eu imaginei que o Z-type talvez fosse um pouco mais rápido pelo preço do carro, mas eu não pensei que essa diferença fosse ser gritante logo de início, temos um Moron tombado aqui, foi o Scorpion, Scorpion está lado a lado aqui comigo, ele vai tentar me bater e vai tentar me tirar da pista, a gente tem que caprichar, a pista é boa, os carros clássicos explotivos ficam muito legais na pista, velho, caraca, são carros, é, eu não coloquei, eu não deixei veículos personalizados, tá, então tá todo mundo com os carros bem limitados aí pelo jogo, eu acho que isso também é um elemento que deixa a partida bem divertida, né, carros diferenciados, quase ninguém joga com esses carros numa pista de terra e tal, troca dessa rádio, rádio chato da porra, eu devo ficar falando e fica alguém na minha cabeça, velho, então eu realmente já comecei gostando já, vamos caprichar aqui, opa, ai caralho, nossa velho, ou o maluco tá com muito lag, ou sou eu, né, mas o carro dele tá maluco, brother, pela pista, ai, pior que é ruim, porque a gente tenta seguir o cara, pegar o vácuo e a gente se ferra, né, mas beleza, vamos tentar se manter na pista aqui, eu quase despenquei do penhasco e aqui vai ter o salto, esse salto aqui, pelo jeito, é o destaque da pista, velho, e tá, porra, e pra acertar lá naquele cantinho ali, ó, caralho, eu vou ter que caprichar aqui, ó, na queda, ah, conseguimos, puta, conseguimos cacete, perdi o controle, beleza, tem uns carrinhos voando aqui, os caras, os caras colocam uma porrada de elemento maluco na pista, né, velho, beleza, aí, terceiro lugar, vamos lá, vamos lá, fui pra quarto, terceiro, ah, mano, eu odeio quem faz isso, velho, sério, nossa, eu odeio quem faz isso, mano, isso é muita, muita filha da mãe de si, né, velho, caralho, fomos pra quarto, beleza, tô bem atrás, tô bem atrás mesmo, mas vamos continuar, vamos ser persistente aqui nessa corrida, perdi o controle aqui novamente, saí da terra, o carro retornou, não tô acostumado com esse Monroe, mas é um carro bem legal, velho, ele é bonito, né, eu gostei do carro, caralho, eu acho que o lag tá em mim, não é possível que tá todo mundo com lag, eu no servidor da Rockstar, que hoje, está paro de cular, realmente muito ruim, beleza, volta dois de dois, embora, vamos caprichar aqui, porque a pista é boa, né, velho, eu gostei, gostei da estrada que eles escolheram, sai daqui, filha da mãe, caraca, meu carro tá todo cagado, olha que merda, mas a corrida é realmente muito legal, molecada, recomendo aí que vocês joguem, é uma corrida bem classicona e bem simples, tem só um super salto, né, ela é praticamente uma corrida em subido, uma corrida em ladeira, e aí no final dela a gente termina, opa, a gente termina voando, né, eu gostei, gostei bastante, tô bem feliz aí com a corrida, ó, agora tem uma decidona, e pá, a gente tá isolado aqui na terceira colocação, vamos tentar aí, ruxar pra ganhar a segunda, algum deles deve se matar lá na frente, e aí, ó, os dois tão ralando ali, ó, na porrada ali os dois, o Luke e Mestê, que tá em primeiro agora, então beleza, talvez eu tenha a chance de conseguir alcançar os caras, caprichei aqui na curva, eles tão um pouquinho adiantados ainda, vamos pisando aqui por fora, beleza, sobe a ladeira, ladeira de terra, complicada a situação aqui, complicada, beleza, conseguimos caprichar aqui, mais uma vez agora pra esquerda aqui e pra direita aqui, mano, correr na subida é muito treta, velho, porque você precisa dar o máximo do seu motor e tal, e o bagulho, mano, ele pede arrego, né, velho, beleza, sim, bora agora pro salto, vamos tentar pegar aquele checkpoint, esse aqui é decisivo demais, velho, pior que fazer ele de primeira é quase impossível, mano, porque é impossível você cair aqui e não bater numa árvore, né, velho, olha, mas dessa vez eu fui bem, ah, não, vocês devem imaginar como eu tô puto, né, velho, como eu estou emputecido das ideias, puta, fui pra sexto, brother, eu fui pra sexto porque o carro perdeu o controle, eu acertei meio que direitinho a queda, mas o carro perdeu o controle, puta merda, caraca, eu vou tentar agora, tipo, só ter mais garantia de que eu vou conseguir fazer o negócio, né, ah, que bosta, mano, caraca, consegui cagar no pau aqui no momento mais crucial da pista, Bom, eu tava almejando o primeiro lugar e consegui um sexto, né, tá tudo certinho mesmo, pelo menos não é NC, pessoal, a pista é realmente legal, o percurso seria bem escolhido no alto das montanhas, em subida, eu coloquei carros esportivos clássicos, você pode colocar o que você quiser, talvez carros super vão se adaptar um pouquinho melhor aqui àquele salto, é, o salto decisivo ali, você precisa de ter um carro um pouquinho mais rápido pra fazer ele, e a opção de carros esportivos clássicos me prejudicou nessa hora daquele salto, beleza, temos ali o terceiro, quarto, quinto e eu em sexto colocado pra finalizar, eita, porra, galera, se matando no trecho final, se você gostou não esquece de avaliar, vamos ver se o pagamento da pista é bom, eu só ganho pista que não paga 20 mil, é um negócio incrível, eu tenho um dom pra correr nas pistas que não valem um centavo, né, bom, vamos esperar então voltar aí, pra eu ver o valor, o campeão ganhou 7 mil de dinheiro e 4.425 de RP, muito obrigado vocês por terem assistido mais esse vídeo até aqui, um abraço do Patife, pessoal, até a próxima e valeu!